Olá, olá, amigos. Faz anos que repetimos aqui que os partidos políticos brasileiros são confederações de organizações regionalizadas que se encontram em Brasília com base em acordos heterogêneos realizados pelo Brasil afora. Nas eleições estaduais e municipais, as coligações são um símbolo fortíssimo disso que estou dizendo aqui. Pois bem, o PT, que chama o PMDB de golpista no plano nacional após o impeachment de Dilma Rousseff, é o mesmo que negocia alianças com o PMDB, por exemplo, em cinco estados do Nordeste. Em ao menos dois desses locais, a aliança é antiga e havia ocorrido em outros anos, como em 2014. Vou citar alguns exemplos. Em Alagoas, Renan Calheiros Filho, do PMDB, se elegeu governador com o apoio do PT na chapa, lá em 2014. E em Sergipe não foi diferente, com uma aliança muito mais longeva. Mas no Ceará, por exemplo, os interesses dos dois partidos divergiam em 2014 quando eram aliados também no plano federal, mas, no caso, adversários no plano estadual, o que pode se inverter no ano que vem. O que efetivamente os partidos fazem e que interesses escondem? O quanto nós, eleitores, somos capazes de punir a incoerência partidária? Já pensou nisso? Avança, democracia. Avança.